Se a gente nota uma sonota O show perde a razão Mas iremos achar o tom Um acorde com lindo som E fazer com que fique bom outra vez No nosso cantar a gente vai ser feliz Olha nós outra vez no ar O show tem que continuar Nós iremos até Paris Arrasar no Olimpia O show tem que continuar Olha o povo pedindo um risco Os inversos vão se escutar O show tem que continuar Olá, 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 olá